Então, eu vou solucionar um desafio onde nós temos que ligar as letras iguais sem que as linhas que ligam elas saiam desse perímetro aqui ou se cruzem. Por exemplo, suponhamos que eu ligue aqui o A com o A e agora eu vou ligar o B com o B. Veja que eu interceptei aqui, né? Elas se encontralham, então isso daqui não vale, ok? Então, eu vou mostrar para vocês aí como fazer da forma correta, ok? Antes disso, eu vou dar 5 segundinhos para vocês pensarem aí de qual forma vocês conseguiriam ligar eles aqui, as letras iguais, sem que ele saia desse perímetro e que se intercepte essas linhas. 5, 4, 3, 2, 1. Conseguiu? Deixa para mim nos comentários, então, como é que você fez, ok? Eu vou solucionar da seguinte forma, ó. Vou primeiramente ligar o A aqui, ó. Vim para cá e depois aqui, ok? Agora o B eu vou ligar aqui e, por último, o C, ó. Vem aqui por cima, ó. Vou ligar aqui. E aí, gostaram?